Aquela galerinha da compra de aviões com 3, 3,5% ao ano, quer comprar um avião, quer 20 milhões de emprestados 3% ao ano, que teta hein, que teta hein, esse Luciano Huck, que teta hein, a petralhada vai chorar a noite toda hoje. E o Luciano Huck não cansa de passar vergonha, após convocar um panelaço que foi um verdadeiro fracasso contra o presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais, ele quis aí passar uma imagem de bom moço, de salvador da pátria. Mas não deu muito certo, o Eduardo Bolsonaro mostrou quem que ele de verdade. É verdade Pé de Pano, muito bem observado. Em seu Insta, o Eduardo Bolsonaro compartilhou aqui um print do Luciano Huck que diz o seguinte. Mesmo quem quer ajudar está da mãos atada. Que tristeza, hashtag SOS Amazonas, disse o Luciano Huck. Mas a mão dele e da esposa não dava atada pra bater panela. É verdade Pé de Pano. Podemos ver aqui que o Luciano Huck, ele criticou o governo e convocou um panelaço em suas redes sociais, né, reportagem aqui do Correio Brasiliense. Tem até o print aí da convocação do panelaço, onde ele diz o seguinte. Sem oxigênio, sem vacina, sem governo. Panelaço, sexta, quinze dum, às vinte horas e trinta. Hashtag Brasil sufocado. Então, né, pra ficar postando essas coisas nas redes sociais, batendo panela, as mãos não estão atadas. Mas pra ajudar, como o Gustavo Lima mostrou que é possível sim ajudar, aí ele não faz nada. Aqui embaixo temos aí, carga feita, um Boeing lotado de oxigênio com destino a Manaus, postagem de Gustavo Lima. Então, Gustavo Lima, ele mostrou que o Luciano Huck na verdade não está de mão atada coisa nenhuma. Ele podia pegar aquele jatinho que foi financiado com dinheiro do BNDES, como podemos ver aqui nesta reportagem aí do R7, onde mostra dinheiro público financiou 85% do jatinho de Luciano Huck. Onde também fala que a aeronave custou valor 14 vezes maior que o capital social da empresa do apresentador que efetou a compra. E também fala que o empréstimo foi de 17,7 milhões que o BNDES concedeu à empresa do apresentador Luciano Huck para comprar um jatinho que foi 14 vezes maior que o capital social dela. A caixa preta do BNDES apareceu, já apareceu aquela galerinha, aquela galerinha da compra de aviões com 3, 3,5% ao ano. Quer comprar um avião, quer 20 milhões de emprestados 3% ao ano, que teta hein, que teta hein, que teta hein. Que isso no Luciano Huck, que teta hein. Podia então pegar esse jatinho e fazer como o Gustavo Lima, encher de oxigênio e levar para Manaus, e não apenas falar que está de mãos atadas e convocar panelaço. Enfim, a velha hipocrisia. É verdade, pé de pano, muita hipocrisia. Em seguida, o Eduardo Bolsonaro comentou ali, a mentira tem perna curta e a hipocrisia nariz grande. Com esse nariz respirando não sobra oxigênio pra ninguém. Mas o que é isso? E se a gente olhar esta outra postagem do Eduardo Bolsonaro, a gente vê que é sim possível ajudar, e que não tem ninguém de mãos atadas. Por exemplo, podemos ver aqui, Ministério da Saúde envia 80 cilindros de oxigênio hospitalar para Manaus. Carregamento partirá este sábado, 16, do aeroporto de Campinas. E embaixo uma reportagem do Correio Brasilense. Gustavo Lima freta Boeing para enviar oxigênio a Manaus. Certeza que vai salvar muitas vidas. Aí ele comenta ali, assim como o Ministério da Saúde, o sertanejo Gustavo Lima e outros artistas somaram o esforço para enviar oxigênio para o Amazonas. Loucura, loucura, será que vai passar isso no caldeirão do Hulk na Globo? Ah não, pé de pano, isso eu acho que o caldeirão do Hulk da Globo não vai mostrar. E pra finalizar o vídeo, o pé de pano, ele postou no Insta dele a seguinte mensagem. A conta chegou, a Arena da Amazônia custo 669,5 milhões. E hoje temos aqui Manaus vive colapso com hospitais sem oxigênio, doentes levados a outros estados. O pé de pano é muito inteligente. Ele mostrou que naquela época que podia se fazer hospitais, preferiram fazer estádios de futebol. Mas a gente vai receber Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Também priorizaram a Olimpíada ao invés dos hospitais. Agora tem gente que acha que não, pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso enorme. Acho que a gente está jogando fora uma oportunidade de fazer de uma coisa boa, uma coisa boa. Ah, agora eu entendi. E agora fica toda essa hipocrisia aí de pessoas dizendo que não pode fazer nada pra ajudar, que está de mãos atada. Mas a verdade, pessoal, é que sempre se pode fazer algo para ajudar. O Gustavo Lima e várias outras pessoas aí de bem mostrou que é possível. E mesmo que a gente não tenha condição de enviar, por exemplo, um avião com vários oxigênio para as pessoas, a gente pode fazer a nossa parte passando informação adiante, fazendo belas orações aí, né? Ótimas energias positivas para quem realmente precisa. Todos nós podemos fazer a nossa parte. Ninguém está 100% de mãos atada, provando que sim, o que o Luciano Hulk tem feito não passa de uma grande hipocrisia. Hum, é mesmo! Até porque se o Luciano Hulk realmente estivesse tão preocupado com as pessoas, ele não teria sido flagrado há poucos dias atrás, como podemos ver nessa reportagem aqui da Isto É Gente, que foi postada no dia 9 de 1 de 2021 aqui, né? Bem recente mesmo. Ele na praia curtindo ali com a Angélica, né? Ainda fala que a praia está deserta. Mas se a praia está deserta, quem que tirou essa foto deles? Então, tipo, é muito fácil criticar o presidente Bolsonaro, quando o Bolsonaro tem feito várias e várias coisas para ajudar o país, né? Quem não tem feito nada é pessoas como o Luciano Hulk, que foi provado aqui que não para de falar besteira, mas na hora de agir mesmo, como o Gustavo Lima, não faz nada. Então, o Brasil está ao lado de pessoas de bem, está ao lado do Bolsonaro, ao lado do Gustavo Lima, e de pessoas aí que sim, fazem a sua parte. Contrário do Luciano Hulk, que vive em uma vida de hipocrisia. É mentira! Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Deixem o like, inscrevam-se no canal, e amanhã a gente está de volta, né? Pé de pano. Por isso que eu estou fechadão com o Bolsonaro. É isso aí! Mais fechado ainda com o Bolsonaro. Valeu!